Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus e dos orixás esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma poderosa palavra de Deus para a sua vida, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração à cigana Você é a bela flor que desabrocha ao amanhecer, você é o elfo da luz. Você é a lua que limpa nossas mentes para que possamos dar conselhos na hora certa. Você é o espírito que nos dá força para superar todos os obstáculos. Você é uma estrela brilhante iluminando nossas vidas na terra. Você é uma alma maravilhosa guardando nossos sonhos à noite, impedindo a aproximação de espíritos malignos. Ciganos, com suas serpentinas, vocês estão sempre transmitindo o poder do arco-íris. Sempre que uma pessoa atormentada te chama, você pode transmitir a energia de paz, harmonia e conforto para ela. Ao olharmos para a chama da vela, possamos sentir sua presença. Ou seja, ao tocar o cristal, podemos sentir sua energia positiva. Bem, ao cheirar as violetas, podemos sentir você nos confortando. Ciganos, cubram-nos com seus vestidos coloridos, protejam-nos da inveja, e deixem-nos saber que este não é o caminho. Ciganos fascinados, este é o momento em que podemos nos sentir seguros, calmos e felizes. Use seu carisma para encantar coisas boas e fazer nosso caminho desobstruído. Remova todas as distrações que existem na família. Ciganos, cura aqueles que estão cansados de espírito, alma, matéria com o poder do Pai Sol, com o poder da Mãe Terra, pedimos que nossos pedidos sejam atendidos. Por Santa Sara, padroeira dos ciganos, por todas as almas ciganas que vivem e sofrem nesta terra, nesta corrente de fé, ciganos. Obrigado, por assistir o canal, ajude o canal compartilhando o vídeo e deixe o seu like.